Eu tenho uma sugestão de dinâmica de ensaio de coral. Primeiro, a gente faz um relaxamento, porque as pessoas chegam tensas. E é, especialmente se o ensaio é, por exemplo, depois do trabalho, à noite, ou muito de manhãzinha e tal, você vai relaxar as pessoas, dar exercícios de relaxamento. Depois, você faz um aquecimento vocal para acordar as vozes dos cantores. Depois, você faz uma técnica vocal, que aí, mais do que com a voz aquecida, você vai fazendo um exercício, como se fosse uma academia. Isso serve para coral, mas serve para você também. Se quiser cantar, você pode fazer isso todo dia, tá? Então, a técnica vocal é uma academia para a sua voz. Depois, você faz a parte de repertório, de ensaio de repertório, ensaio daquela música, daquelas músicas, e faz o desaquecimento, que é o fry, o monstrinho. Pronto, você já tem um ensaio feito, bem legal, bem gostoso. Eu não vou entrar de novo nos detalhes, mas eu prometo que ainda vou fazer um vídeo sobre cada coisa, né? Alguns relaxamentos e vocalizes, ok? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho